Agora a nossa repórter Rebeca Grise vai conversar com o Kid Abelha e com a Paula Toller, que é a vocalista da banda. Um encontro legal, muito informativo para os fãs de Paula Toller e do Kid Abelha. Vamos lá! Ao meu lado, Paula Toller, minutos antes de mais uma apresentação da turnê Glitter de Principiante. Paula, quatro anos longe dos palcos e voltando literalmente nos braços do público, das pessoas que amam o trabalho de vocês, né? Olha, a gente está fazendo uma comemoração mesmo de geração, sabe? E isso foi engraçado porque não foi planejado dessa forma, foi acontecendo à medida que a gente estreou e começou a tocar todas as músicas de todas as épocas e as pessoas vinham no camarim chorando, falando, ah, o filme da minha vida passando desde a época que eu ia com vocês lá no Circo Vador, lá no Morro da Urca, enfim. E eu resolvi, assim, trazer mesmo para isso, falar com as pessoas sobre essa coisa, não só da nossa carreira, né? Desse tempo de carreira, comemorar isso, brindar isso, como brindar ao Brasil, ao que a gente conseguiu daquela época para cá, porque o Brasil passou por uma fase, né? Aquela coisa da hiperinflação e a gente ralando todo mundo, né? E a gente conseguiu melhorar o Brasil, a gente, não o governo e tal, nós, né? Os brasileiros. Então, a gente está, a gente encontra as pessoas, canta e comemora. Gente, linda, uma das mulheres mais lindas do Brasil. Que existe segredo para essa sua beleza? Porque, Paula, cada dia que passa, você está mais linda. Obrigada, obrigada, Rebeca. Você faz alguma coisa especial, assim, ou é só essa alegria de viver essa sua coisa boa, assim, que vem de dentro? É, não, não faço nada. Você vê que eu estou, assim, com a cara lavada. Não, a gente tem mil segredinhos, né? Mas, assim, no geral, eu cuido bastante da saúde, eu gosto de esporte, eu gosto de malhar. Não tem nada, é o maior sacrifício, é uma loucura, não é? Porque tem gente que fala assim, ah, não, não faço nada, eu como a beça e pronto. Não, é sacrifício mesmo. Eu ouvi uma entrevista sua, em que você brinca que seu analista fala que nas suas músicas tem muito a palavra não, você usa muito a negativa. Ainda está nessa onda? Não, eu disse para ele assim, não, mas às vezes a negativa é boa, porque você diz não para coisas ruins também. Foi assim que eu dei uma... Uma boa analisando analista. É, não, porque essa é uma música sobre amizade, sobre não concordar em tudo e mesmo assim ser amigo, continuar companheiro da pessoa, é mais ou menos sobre isso. Mas você pode, né, dizendo não às coisas ruins, né, à intolerância, à homofobia, à violência, à corrupção, Você pode dizer vários não que, na verdade, são não positivos, né? Então, essa história aí da análise aí serviu também para pensar outras coisas legais. Eu tive um sonho, muitos soldados me procuravam dentro do meu prédio E era preciso voar pelas escadas pra não deixar que eles chegassem perto É o que devemos fazer Não temos que ter medo É o que devemos fazer Não deixe de cruzar o seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Não deixe de cruzar o seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima, em cima do seu Você usa muito redes sociais, hoje em dia está todo mundo, os artistas estão usando como um meio de comunicação realmente muito próximo com os fãs. Você curte essa coisa de rede social, Twitter? É, eu, assim, mais ou menos Eu observo, eu uso às vezes Mas eu não tenho, assim, essa compulsão de estar o tempo todo, não Porque é uma coisa realmente da garotada mais nova Mas tem coisas legais Porque eu sou diabética, né? Eu tenho diabetes e outro dia foi o Dia Mundial do Diabetes Então, aí eu entrei no Twitter e fiquei o dia todo dando dicas de tratamento, de prevenção, de coisas legais pra se fazer Dicas mesmo, assim Uma diabetes que se descobriu tardiamente Há dois anos e meio Então, aí, enfim, as coisas de como tratar As pessoas perguntaram, mas como é que é antes do show? O que é que você faz pra manter a glicemia numa taxa boa e tal? Então, foi legal que eu passei ali o tempo todo Então, realmente, é uma ferramenta que, pra certas coisas É agora pra ficar, ah, tô aqui agora Agora eu acabei de sair da manicure Acordei Eu vou cantando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história Minil e uma noites de suspense no meu quarto Eu vou cantando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história